Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal aí, eu não sei porque que eu tô no escuro. Peraí, mano, não liguei a luz ainda. Se inscreve no canal, mano, se tu ainda não for inscrito. E eu, enfim, deixa muito like e comenta aí o que que vocês acham. Galera, eu tenho que dizer que falando assim pra mim, Rafa, nossa, porque eu cortei o cabelo, né, mano? Aí eu falo, nossa, Rafa, teu cabelo parece os Sprink Blinders, mano. Eu fiquei tipo, hã? Pink? Cabelo rosa? Eu não pintei meu cabelo não, mano. Pink não. Pink Blinders, mano. Aqueles carinha com zuboina. Esses aqui, ó. Mano, esses carinha aqui, ó. Me falaram, ó, é o Pink Blinders, mano. Não sei, eu nunca vi, mano. Eu nunca vi. Falaram que é legal e tal, mas eu nunca vi. Falaram que, ah, teu cabelo parece de não sei quem aqui, ó, Pink Blinders. E eu fiquei tipo, tá, mano, mas eu cortei. Eu tô usando toca bastante, gente. Então, ignora, tá? Mas eu fiquei tipo, tá, mano, como é que é o cabelo dele, né? Eu fui ver. O cabelo dele é assim, ó. É assim o cabelo dele, mano. Até ali, ó. Cabelo Pink Blinders, ó. Eu até botei aqui, ó. Cabelo do cara, mano. Até diz, ó. Corte de cabelo. Cabelo Pink Blinders. Olha esse cabelo. Presta atenção, ó. Olha o cara ali, ó. Cabelo Pink Blinders. Ó, e o meu cabelo? Eu cortei. Eu tô usando toca. Mas olha só meu cabelo, mano. Cabelo Pink Blinders, mano. Tá certo porque tá muito pra frente agora, eu tava de toca. Mas, mano, falaram que o meu cabelo tá... Vocês acham que o meu cabelo tá pick blinders, mano? Tipo... Ele tá assim por causa da toca da gente. Mas, enfim, mano. Olha isso, eu cortei bem. O pessoal tá falando, nossa, Rafa. Cabelo Pink Blinders. Cabelo Pink Blinders. Ai, mano. Eu tenho que rir, mano. Eu tenho que rir. Cabelo Pink Blinders. Blinders. Strangers. Strangers. Eu não sei o que é isso. Tô ficando muito velho. Eu vou aproveitar, porque o vídeo ia acabar aqui, mano. Porque o conteúdo é muito pouco, né? O conteúdo, a gente sabe... Eu tô usando toca pra garai. Como eu falei pra vocês... Pera aí que tá tudo errado, mano. Pera aí. Aqui. Deu. Pausa pra botar toca. Agora o mundo está em harmonia novamente. Se eu tô usando... Eu só tô usando assim, mano. Só tô usando assim. Eu tenho que arrumar minhas coisas. Amanhã estar em nada. Olha só, mano. Tudo atirado em cima da cama. Vamos aqui. Vamos arrumar comigo, mano. Olha o que que eu tenho, mano. Um pendrive. Um bagulho de perfume. Papel pro nariz, mano. Máscara. Outra toca que eu tava gravando. Jubileu que eu tava gravando. Lembra? Jubileu fica aqui. Pera aí. Ô, Jubileu. Ajuda. Mano, essa máscara é pra dormir? Sim, gente. Eu uso máscara pra dormir. Essa aqui é muito legal. Inclusive é do Cinemark, mano. Eu sou pobre. Preciso de uma máscara. Alguém me dou uma máscara boa, mano. Mas essa aqui é triboa, gente. É fofinha. Sim. Eu durmo com máscara de dormir. Ou melhor, eu uso máscara de dormir. Vocês entenderam, né? Enfim. Tava tomando leitezinho ali. Um leitezinho, gente. Leitezinho é bom pra dormir. A gente desliga o microfone. Bota aqui. É um vlog arrumando o quarto comigo, né, mano? Eu deixo o cabo no chão, mano. Meu Deus do céu, Rafael. É isso, gente. Eu tô... Enfim, eu tava upando o vídeo aqui, ó. Tava arrumando aqui, ó. O vídeo, olha... Spoiler. Joguei Granny 3. A slendrina voltou. Está me assombrando, mano. Olha que delícia, né? Tem aqui, ó. Painel do Nerd Depressivo. Que eu tô postando o videozinho também, né, gente? Então, olha. Spoiler. Meu feed do YouTube é muito doido. Eu, sinceramente, não sei pra onde vai esse vídeo. Se vai pro Nerd. Ou se vai pro canal Rafa Nunes. Como, sei lá, cortei meu cabelo estilo Pink Blinders. Eu acho que vai ser. Mano, vai ser um baita de um... De um baque. Daí o pessoal vai ver que é um vlog. Um bagulho diferente. Ficou muito legal esse vídeo aqui atrás, mano. Meu Deus do céu. Às vezes eu acho que tá legal. Às vezes eu acho que não. Eu tô gravando com o celular. Porque a câmera está ali. Inclusive, eu tenho que arrumar ela aqui, ó. A gente fecha aqui, ó, mano. E coisei aqui, ó. Porque eu não vou usar ela aqui, né, mano. Olha a gambiarra que eu faço, gente. Pra chegar aqui, ó. Bota ali por cima. Aquele carregador vai cair, mano. A gente tira aqui, ó. Com cuidado pra não tomar choque. Ai, meu Deus. Como a mão só é mais difícil. Bota aqui. E chaplau, mano. Eu vou desligar as coisas. A aguinha eu boto aqui do meu lado. Pra dormir, né, mano. Eu vou arrumar a cama pra dormir agora. Enfim, gente. Enfim. Tenho que dizer, aproveitando que vocês estão aqui, mano. Comenta aí. Qual tua série favorita, mano. Eu fiquei... Ou anime favorito. Ou tipo, ah, eu gosto dessa série e desse anime. Comenta aí, mano. Porque eu tô viciadão em... Eu tô tão viciado que eu esqueci, né, mano. Em... One Piece, não. Inclusive, eu tenho que voltar a ver One Piece, né, gente. Eu tô viciado naquela... Naquela... Meu Deus. Na Netflix. O bagulho de universo, mano. É muito legal. E séries de comida, mano. Tipo, os mestres da fritura. Cara, eu adoro ver esse tipo de coisa. Eu acho muito foda bagarai. Realmente eu acho legal, mano. Esses negócios. Eu fico, tipo, meia hora. É por isso que eu até postei o vídeo ali. Meu feed no YouTube é muito doido no canal de vlogs, né. Porque pode ser esse. Porque eu não sei onde é que vai ser postado esse vídeo. Mas eu acho que esse vídeo vai ser postado no Rafa Nunes. Porque... Sei lá, mano. Porque eu quero, tá ligado? Enfim. E, mano. Meu braço tá doendo de ficar assim, ó. Gravando igual barriguinha, né. Enfim, mano. Vocês devem ter visto que eu tô com 300 vídeos com a mesma roupa. Mas... São dias diferentes, tá, gente. São dias diferentes e... E tá limpo, mano. E tá limpo. Então, tá safe. Não, brincadeira, tá, gente. Foram gravados em dias diferentes. Mas o moletom é mesmo. Eu tenho que ser o moletom, gente. Deixa o like aí. Ai, mano. Eu vou trocar o braço que tá doendo. Pera aí. Enfim. E eu só tô usando touca nesse inverno, mano. Assim, ó. É absurdamente a coisa... A melhor coisa do mundo, mano. O problema é que eu tenho que trabalhar. Nem eu vou tirar touca. E o cabelo fica piquem blinders, mano. O cabelo fica lambido. Eu tô usando franja, mano. Nesse inverno, aqui no sul tá fazendo tipo... Mano, teve essa semana... Essa semana fez seis... Seis graus. Eu acordei e tava com a sensação térmica de dois graus, mano. Sabe o que é dois graus? Dois. É só dois. É um e dois, mano. Eu tava morrendo. Gente, eu estava congelando. Por isso que tem tanta luva aqui, ó, mano. Tem uma, duas... Na verdade, isso aqui é um conjunto, né? Mas eu comprei trezentas luvas. Gente, essa aqui, ó. É uma propaganda gratuita. Quem tiver condições, compra essa máscara da Lupo, mano. É muito boa, gente. É a melhor máscara que tem, eu acho. Na moral. Propaganda de graça pra eles aí. É muito boa essa máscara, mano. Deixa aí separado. Enfim, gente. Já enrolei demais. Falei do cabelo pink blinders. Comenta aí se vocês acham que ficou parecido. Ou eu tô viajando. A pessoa viajou, né? Porque a pessoa que me falou. Falou, nossa, Rafa, seu cabelo está pink blinders. Eu acho que a pessoa viajou, né? Eu achei nada parecido. Quer dizer, lembra um pouco porque o Rappo, né, mano? O Rappi deixei grande em cima. Porque ele tá um pouco maior do que o do cara, né? Mas, enfim. Comentem aí. Eu quero saber a minha opinião de vocês. Se vocês cortaram, não. Se vocês gostaram também. Se bem que tá bagunçado, então não dá pra saber de nada. Mas, enfim. Eu tô usando o cabelo assim agora. Rafael, versão inverno. Skin desbloqueada inverno. E é isso, gente. Não deixa muito like. Valeu, falou e fui. E eu não desliguei, gente. Isso aí, meu Deus do céu. Agora sim, fui.